Vem de mim Eu só sei que me faz bem Faz muito bem Vem de nós essa magia Essa força, essa energia Que atravessa os nossos olhos de alegria Vem do céu e vem do mar Esse sol, esse calor E a vontade de ficar fazendo amor Vem do fundo do meu peito Do seu corpo, do seu jeito Vem no ato e desse leito Vem no ar Vem nas águas dos seus olhos Vem no sal do meu suor Vem pra ser tudo de bom E de melhor Vem do fundo do meu peito Do seu corpo, do seu jeito Vem no ato e desse leito Vem no ar Vem nas águas dos seus olhos Vem no sal do meu suor Vem pra ser tudo de bom E de melhor Vem no sal do meu suor